Você vai conhecer agora uma empresa que tem como objetivo facilitar o atendimento de outras empresas. Sabe como? Na entrega de produtos. Conheça o Armazém Embalagens. O Armazém Embalagens é uma empresa goiana que conta com ítens essenciais para a limpeza e organização de todo tipo de negócio na região metropolitana da capital. A loja entrega em toda a Goiânia e região. Além disso, tem um diferencial a mais, o atendimento, que é feito de forma especializada e individual, suprindo assim a necessidade de cada cliente. O Armazém Embalagens possui uma variedade de produtos de higiene, limpeza, EPIs, copa, embalagens descartáveis e muitos outros artigos importantes para a manutenção de qualquer empresa. Olá amigos, meu nome é Paulo Márcio, sou proprietário do Armazém Embalagens. Nós ficamos aqui no Setor Bueno e a nossa especialidade é facilitar a vida das empresas quanto ao fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e higiene em geral. Venha nos fazer uma visita! Abertura 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 Abertura